O presidente Jair Bolsonaro participou nesta terça-feira da cerimônia de chegada do coração de Dom Pedro I em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil. Custodiada pelo chefe da polícia da cidade portuguesa do Porto, Antônio Leitão da Silva, a relíquia de 187 anos subiu a rampa do Palácio do Planalto e foi recebida pelo presidente Jair Bolsonaro e pela primeira-dama Michele. A urna dourada de 9 quilos contém o coração embalsamado do imperador. Unidos pela história, ligado pelo coração. 200 anos de independência, pela frente, uma eternidade em liberdade. Deus, Pátria, Família. Viva Portugal, viva o Brasil. Pedro I declarou o Brasil independente em 1822 e estabeleceu um império constitucional no país, mas abdicou nove anos depois, voltando a Portugal, onde foi vitorioso contra as tentativas de devolver o país europeu a uma monarquia absolutista. Após sua morte, sua figura foi celebrada nos dois países como um defensor das causas liberais. Seu coração foi mantido na igreja Nossa Senhora da Lapa, no Porto, enquanto o restante de seu corpo foi devolvido ao Brasil em 1972 e repousa em um monumento à independência em São Paulo. Pela primeira vez fora de terras lusitanas, o órgão embalsamado foi recebido no Brasil com honras de visita de Estado, desde que chegou na segunda-feira.